Ela recebeu um diagnóstico aos 23 anos. O médico falou lúpus, então eu me assustei, eu falei, meu Deus, como assim lúpus? Aí ali eu já entrei em desespero. A notícia mudou a vida dela. Você olha assim, a tua vida volta pra trás e fala, meu Deus, né? Em nenhum momento eu tive medo da morte, mas eu tive medo de deixar meus pais, de deixar minha família, tive medo disso. Com certeza. E Iole foi capaz de se conhecer de verdade. Eu acho que eu não imaginava a força que eu tenho. O Identidade está começando. Boa noite, começando o Identidade. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência, pra juntos aprendermos mais uma vez com a experiência de outras pessoas incríveis, que se superam, que se entregam a Deus e passam por aqui compartilhando essa experiência maravilhosa com a gente. Muito obrigado, porque você mais uma vez está aqui junto com a gente. A minha convidada de hoje vai trazer um relato sobre uma doença muito séria que trouxe pesar no dia a dia dela. A partir daí, ela passou a cuidar melhor da saúde. Pensando nisso, eu quero inclusive te alertar sobre como ter esse cuidado com a vida através aqui, ó, da revista Fique Leve. Aqui você vai encontrar os oito remédios naturais de Deus pra te ajudar a ter mais saúde. Pra te dar um exemplo aqui, ó, vou abrir a revista na página 18. Aqui, ó, você vai encontrar informações, por exemplo, de como a água é essencial pra tratar não só problemas no corpo, né, questões físicas como questões na sua mente. Você vai aprender a se cuidar melhor, muito melhor. Pra isso, peça logo a sua revista Fique Leve. Você pode ligar no horário comercial pra gente, pra 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Esse é o telefone. Já decorou? Acho que você já me ouviu falando muitas vezes, mas não ligou ainda. Então você pode ligar hoje no horário comercial, né? Melhor ligar no horário comercial. Pode ligar amanhã. 0 operadora 12, 21 27 3 1 2 1. Mas a mensagem no WhatsApp pode ser agora. 12, é o código, 982 4 4 0 0 7 7. 12, 982 4 4 0 0 7 7. Você diz que viu a Fique Leve aqui no Identidade e depois é só receber gratuitamente aí na sua casa. Aproveite, tá bom? Hoje eu vou conversar com a Iole. A vida dela mudou totalmente depois que ela descobriu que tinha lúpus, uma doença autoimune que estava paralisando a vida dela aos poucos. Os sintomas foram surgindo, mas Iole achava que estava tudo normal e era algo simples, até sair o diagnóstico correto. Foram muitas idas ao hospital, exames e remédios para aliviar as dores. Além da lúpus, Iole teve também um AVC e a saúde dela estava cada vez mais em risco. Até que realizou um sério tratamento para atacar a doença. Foi nesse momento que ela conseguiu controlar a situação e hoje vive de forma mais saudável, tendo a possibilidade de desfrutar melhor cada dia de vida. Já, já eu volto aqui com a Iole. São apenas 30 segundos e ela vai estar aqui comigo, aqui no Identidade, para contar mais detalhes de como consegue conviver com a doença de lúpus no dia a dia. De volta aqui com o Identidade, a Iole já está aqui junto comigo. Oi, Iole, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Iole, vamos contar essa história da descoberta de uma doença e como você viveu o tratamento, se superou nessa situação. Para começar, você não era o tipo da pessoa que gostava muito de fazer todo aquele exame preventivo, toda aquela situação de procurar saber preventivamente qualquer tipo de situação, né? É verdade. Nunca curti muito ir no médico, não. Sempre na retaguarda, não gostava e quando aconteceu, aconteceu tudo muito junto, né? Mas você tinha também bastante saúde, né? Você não era uma pessoa que ficava doente com muita facilidade, então já não gostava muito de ir ao médico. Não me agrava, tive muito pouco, assim, dores de cabeça. Quando começou a vir, começou a vir sempre muita constância em tudo, onde foi que a gente descobriu. Aí você começou com um sintoma um pouco estranho, uma coisa até desassociada da outra, né? Porque você estava com muita sede, uma sede, assim, incontrolável, e o seu dedo começou a ficar inchado. E aí, você pensou que poderia ser alguma coisa ou nem deu muita bola para esses sintomas? Normal, sentia sede, falava, nossa, nunca tomei tanta água assim, né? E achava, não estranho, mas achava anormal do que eu já sentia. Porém, o xixi era um cheiro muito forte, assim, e espumoso. Nunca dei bola, também. Só que as dores nos dedos, nas articulações, foram me incomodando. Entendeu? Eu comecei a perder muito cabelo e eu não conseguia... Era enrijecida as minhas mãos, os meus pés. Então, ali foi me preocupando cada vez mais, né? Quando eu não conseguia mais fechar a mão, quando eu não conseguia abrir chuveiro, colocar sapato, vivia sempre de pantufa, por conta das dores. E aí, nessa, dos sintomas irem aumentando, você realmente foi procurar um médico. E aí, como foi? Ele pediu para eu me examinar e falou, olha, eu não posso te dar um diagnóstico assim, pode ser três coisas, né? Ou uma artrite, ou um reumatismo, ou lúpus. Nisso, eu já estava entre idas e vindas de PA, porque eu não tinha plano de saúde na época. Já há uns seis meses, mais ou menos. Onde ele pediu exames, naquele mesmo dia, quando ele pediu exames, fiz exames. Onde eu passei mal no antigo trabalho, onde eu trabalhava, né? Você me contou aqui, que não tinha essa referência de ir ao médico sempre. Então, quando você foi, você foi para um hospital ser atendida lá no pronto atendimento, na emergência. E aí, então, esse período durou seis meses, né? Então, é bastante tempo aí e ninguém pedindo um exame específico ali no pronto atendimento. Como é que era isso? Você ficar indo ao médico porque estava com sintomas, mas não conseguir receber um diagnóstico. Você ficava feliz porque o médico te dizia que você não tinha nada? Ou você ficava preocupada porque, bom, ele está dizendo que eu não tenho nada tão sério, não está pedindo exames específicos, mas alguma coisa está muito estranha. A partir do momento que a gente vai no médico, a gente quer uma explicação. Só que também eu não estava no lugar certo. Eu estava no pronto atendimento. Então, eu estava no remédio, presenta-se, vai para casa, volta, vai para casa, volta. Eu fiquei nessa ida e vinda. Então, quando eu vi, ele já estava muito avançado já, né? Você estava muito inchada, né? Bastante. Então, eu engordei muito e muito rápido, questão de quase 50 quilos, assim. Mas foi o que salvou a minha vida, foi o corticoide. Sim. Então, você estava inchando cada vez mais nesse período e também estava sentindo as dores aumentando cada vez mais. Nessa ida ali ao pronto atendimento, nunca te passou pela cabeça uma doença autoimune ou alguma coisa do tipo? Na verdade, na época, eu tinha uma amiga que morava aqui na minha casa e a gente procurava diagnósticos no Google, né? O normal do brasileiro. E a gente leu sobre lúpus, que poderia dar febre, dor de cabeça, doentes nas articulações, mas sempre descartava que os médicos nunca cogitaram essa hipótese dentro do pronto atendimento, que estão os PAs, né? Chamados aqui em Santa Catarina. E desde então, foi indo, foi indo, foi indo. Então, quando o médico, que eu fui realmente procurar um reumatologista, porque eu estava no estado bem crítico já, o médico falou lúpus, então eu me assustei. Eu falei, meu Deus, como assim, lúpus? Aí ali eu já entrei em desespero. Agora, você falou da visita ao reumatologista, inclusive foi uma indicação dos teus colegas de trabalho, né? Porque eles estavam vendo a sua mudança ali no ambiente de trabalho, uma mudança tanto física quanto uma mudança emocional que você estava passando, né? Como é que eles repararam? O que eles te diziam? E como veio essa recomendação para procurar um especialista? Na verdade, quem me indicou foi essa minha ex-patroa, né? E o pessoal onde eu trabalhava, eu falava, nossa, você está piorando cada dia mais, você está ficando cada vez mais sem inchada. No começo, eu achava graça, porque era só um dedo, era dois depois, e assim foi indo. Mas depois de tudo isso, que eu vi que não era só isso, não tinha mais graça, porque a dor era demais, sabe? Bom, e aí, quando você foi nesse reumatologista, ele te disse que poderiam ser três coisas e ele pediu exames. Pedi uma bateria de exames, isso. E aí ele pediu que eu ia no laboratório popular, né? E disse assim, ó, lá eles podem parcelar, na época a gente parcelou no cartão de crédito. E a gente, na verdade, nem chegou a dar tempo de ficar pronto, porque eu tive um derrame no meu serviço. Fui para o hospital dentro de uma recomendação médica, que foi esse médico que eu fui nesse dia. Ele falou, olha, tem um amigo que trabalha num hospital público e que ele está aguardando você. Então, lá no hospital público, eu entrei com recomendação. Aí ele começou a fazer uma bateria de exames, aonde não chegaram o diagnóstico de fato, né? Porque para chegar ao diagnóstico de lúpus, ele é um pouco complicado, difícil. Tem que ser uma constante de resultados e tal. Mas, daí ali o médico disse assim, ó, suspeita de lés, suspeita de lés, né? Que é o lúpus, ele tem uma dor assiste. Então, ali todos os exames começaram a dar muito alterados. Tive um derrame, no meio da madrugada eu tive outro derrame. Eu só falava, meu, dói muito o meu peito, dói muito aqui, eu não consigo encostar. Aonde chegou um enfermeiro, falou, ó, o que teve foi um derrame. Então, aí começou vários diagnósticos constantes e muito rápidos, sabe? Era muito rápido tudo. Agora, o derrame, ele tem uma relação com o lúpus ou eram coisas separadas que estavam acontecendo com você? Tem. Na verdade, o lúpus, ele acarreta várias coisas, né? Eu tive derrame, então eu fiquei com uma deficiência no meu cardio. Meu sangue, ele bomba, sangue pra dentro. Na hora de jogar, hoje em dia pra fora ele joga bem pouco, por isso que eu não posso fazer muito esforço. Praticar exercício muito forte, crossfit, corrida, pedalada, muito forte. Justamente porque o meu coração, ele ficou como se fosse uma sequela, né? Sim. Depois disso, aí eu tive um AVC também por conta do lúpus, porque o lúpus em atividade, ele é muito perigoso. Eu tenho um lúpus muito agressivo ao meu organismo, entende? Como foi receber esse diagnóstico? Independente de toda a questão física que você estava enfrentando, como foi tão nova receber um diagnóstico de uma doença tão séria e tão profunda? Você já consultava com o doutor Google, né? Então, como é que foi a pesquisa lá, entender lúpus e saber que realmente esse era o teu diagnóstico? Foi bem difícil. Quando tu tá no auge das coisas, faculdades, do CC, você olha assim, a tua vida volta pra trás e fala, meu Deus, né? Em nenhum momento eu tive medo da morte, mas eu tive medo de deixar meus pais, de deixar minha família, tive medo disso. Com certeza. Porque eu era, né? Eu sou muito nova, eu tenho 28 anos, né? Eu tinha 23. Então, foi muito difícil. Era aquela época que eu tava sempre na faculdade, que eu tava sempre no CC, trabalhando, correndo de um lado, correndo de outro. Eu sempre tive uma vida muito ativa em relação a isso, em relação ao trabalho, muito responsável com as minhas coisas. E após o momento que eu tive que receber um freio muito brusco, assim, eu tirei o pé e daí eu vi, meu Deus, e agora? Eu, né? Preciso entender o porquê. As coisas vieram com o tempo, mas foi bem difícil. O começo foi bem difícil, a aceitação foi bem difícil, tudo foi bem difícil. Você teve que ficar internada também, inclusive, né? E ainda não aceitando muito bem essa situação. Como era estar no hospital, precisar do atendimento médico, mas não aceitar que você tava nessa situação da doença? De começo, quando eu internei a primeira vez, eu fiquei oito dias. Então, eu entrei com 55 quilos e eu saí com 98. Então, eu vi estrias por todo o meu corpo, uma mulher, né? Em desenvolvimento com o corpo, ainda tá... Por que que ela não tá desenvolvendo tudo, né? Tu tá se conhecendo, tu tá entendendo muitas coisas. E a partir desse momento, eu olhei assim e falei, Meu Deus, eu não aceitava, eu não aceitava medicação, eu não aceitava ter vários diagnósticos em tão pouco tempo. Então, o médico teve que chamar minha mãe e falar assim, Olha, conversa com a Ioli, porque se a Ioli não começar a aceitar a medicação, vai ser bem complicado e ela pode vir a óbito. Então, isso é muito difícil, sabe? Principalmente pra uma mãe ouvir, né? Claro. Bom, deixa eu fazer uma paradinha pro intervalo aqui e, olha, a gente volta já, tentando entender um pouco mais, né, de todo esse aspecto psicológico seu, a família envolvida e te apoiando nesse momento tão complexo e como foi a superação dessa doença. Então, intervalo rápido e a gente volta já. Voltamos aqui com a Ioli, que passou por um momento tão complexo, né? E a Ioli não se preocupava tanto com a saúde, era muito nova, achava que, né, nunca teria um problema de saúde, porque, como a gente comentou, nem gripe você pegava, né? E aí, de uma hora pra outra, começam alguns sintomas muito estranhos, seis meses de idas e vindas a um pronto atendimento. Como a gente sabe, o pronto atendimento, ele é pra tirar um sintoma, né? O médico não tá lá pra realmente fazer um diagnóstico profundo, mas na persistência do sintoma, a gente tem que procurar um especialista e aí a Ioli recebeu a indicação pra ir até um reumatologista. Feitos os exames, percebeu que o que ela tinha era lúpus, inclusive num estado bastante agressivo. Você foi internada, como a gente tava contando aqui, você foi ganhando muito peso, porque toda a medicação que você tomava levava a isso e você começou a ter uma relação muito complexa com o tratamento. Não aceitava a doença, não aceitava as consequências que essa doença tava trazendo pro seu corpo e você se negava a tomar a medicação. Uma preocupação da equipe médica, uma preocupação da sua mãe também e a gente parou bem nesse momento. Como é que você, de fato, conseguiu aceitar a situação e, de fato, aceitar o tratamento? A minha mãe me chamou pra conversar, quando diagnosticou mesmo, eu tava no corredor do hospital porque eu não tinha leito. E a minha mãe me abraçou e ela falou assim, minha filha, eu preciso que tu reaja, porque a partir do momento que você não reagir, que você não aceitar, tudo vai se tornar muito mais difícil. E você aceitando, tudo vai se tornar muito mais fácil. Pra gente que tá de fora e pra você também. E daí, daquele momento, eu falei assim, mãe, eu sou coazinha, então eu vou começar a aceitar. Eu comecei a... Cada vez que vinha, tá bom. E olha, tem que fazer o exame. Tá bom, vamos fazer. E olha, tem que tomar mais esse remédio. Tá bom. E eu vi que era muito mais fácil eu estar aceitando e as coisas iam acontecendo muito mais rápido. O meu organismo foi absorver todo o medicamento, não precisava mais passar por tantos tipos de infusões e questão de tudo, né? Ia ser muito mais simples pra mim. E realmente, não que foi simples, simples é um modo de dizer, né? Claro, é muito mais complexo. Mas, assim, ela foi... Foi bem gratificante eu olhar, assim, porque tu cresce, né? Com tudo isso, tu cresce muito. E a partir do momento que tu cresce, assim, tu vê, meu Deus, eu não precisava ter sido tão... Ter grudado tão, não, né? Não vou, não faço, não quero. Não é pra mim, não é meu. A partir do momento que tu aceita, tudo flui. Mas também começaram a melhorar. O médico, assim, ó, se tu continuar assim, tu vai receber a alta. Eu queria escutar a palavra-chave, a alta. Você tava numa UTI? Não sabia que esse é um processo bem longo. Você tava numa UTI? Eu fiquei três dias, né? Recebendo uma medicação na UTI. Por conta do derrame, meu coração tá bem sequelado. Então, cada vez era uma coisa diferente. Então, o UTI, ele atingiu pâncreas, fígado, rins, retina, córnea, coração, pulmão. Então, a gente ia ficar sobre cuidados, né? Uma UTI não quer dizer que você tá em coma. Não, é porque exige cuidados mais intensos perto de você, né? É um maquinário que fora, aonde eu tava, que era corredor, não tinha. Você disse que tava guardando muito a palavra alta. Como é que foi ouvir a palavra alta, saber que você continuaria fazendo o seu tratamento, mas agora em casa? Aí, mudou totalmente a rotina de todo mundo. Minha mãe parou de trabalhar. Meu pai, né, sempre cabisbaixo. Meu pai sendo uma pessoa bem alegre até hoje, né? Então, sempre todo mundo muito triste. Mudou a rotina de todo mundo, da família, dos meus tios, dos meus primos. Minha mãe teve que sair das casas onde ela estava trabalhando na época. Se afastar um pouco pra poder cuidar 100% de mim e se dedicar 100% a mim. Mas, em casa, daí o negócio é bem diferente. Em casa, tem espelhos que tu consegue se ver. Tu tem um chuveiro que é bem melhor, né? Então, autoestima. Me deixou muito com a minha autoestima. Comecei a perder, quando eu fiz quimioterapia, seis meses, eu perdi todo o cabelo, perdi cílios, eu perdi sobrancelha. Então, foi muito difícil. Autoestima. 50% da autoestima da mulher é o cabelo. Eu perdi cabelo, tava gorda, com mistria, com um monte de celulite, coisa que eu nunca tive na vida. Nunca tinha tido isso. Então, eu vi meu corpo se transformar, mas o meu eu também se transformar, entende? E toda essa questão do tratamento te trouxe todos esses prejuízos, digamos, estéticos e que hoje você conseguiu recuperar, mas num determinado momento, o médico disse que precisaria levar uma medicação muito forte para o seu organismo, para que ele pudesse combater a doença. E aquilo te trouxe também uma informação que eu acho que é muito difícil lidar com 20 e poucos anos, né? Conta pra gente. Quando o médico falou isso, eu namoro há 7 anos, né? Na época, eu já namorava com o Everton. E o médico falou assim, olha, eu vou ter que entrar com um medicamento muito forte, que pode dar serenidade na iólica, porque é um remédio quimioterápico, pode tirar a infertilidade dela. Então, eu queria que vocês conversassem com o namorado dela, porque é de interesse dele também, né? Já que eles estão bastante tempo juntos, já a gente já estava há 3 anos juntos. E daí ele falou assim, eu só quero te ver bem. Depois a gente vê, depois a gente tem como adotar. Eu só quero te ver bem. Agora o foco é te ver bem. Eu não quero pensar nisso agora, eu também não quero que tu pense nisso. E foi algo que eu não pensei, porque se eu fosse pensar, muitas pessoas, elas não aceitam por conta disso, né? Como você está hoje? Porque você passou por esse processo de ir para casa, continuou o tratamento, essa dificuldade toda, mas hoje a gente está te vendo super bem aqui na câmera, contando essa história, lidando com essa situação. O que você tem de resquício dessa doença e de todos os sintomas que ela apresenta hoje? E como você lida com tudo isso? Hoje, continuo tomando medicamento normal, porque ele é de uso contínuo. Por conta do AVC, eu tenho que tomar um AS, né? Que a gente diz, na nossa linguagem, é afinar o sangue, né? Então, tomo esses dois medicamentos, né? Quando eu estava há 28, hoje eu tomo só dois. Tenho uma vida normal, trabalho normalmente. Sou saudável, tenho a parte de medicamento e de rotina de exames, que eu tenho que fazer sempre a cada... Agora, voltou a cada três meses, porque a doença não está mais em remissão, porém, ela não ataca mais o organismo. Ela está quietinha, né? Como se fosse um louco quietinho, assim. Ele não me ataca. Porém, sempre dores, como qualquer outra pessoa. Às vezes, eu tenho dores de cabeça. Às vezes, eu tenho artrite, então, não consigo fechar a mão. Às vezes, eu acordo com o dedo inchado, o pé inchado. Porém, são coisas da vida e que não tem como tu dizer que não sente, que não tem. Sim. Como qualquer outro trabalhador, você vai sentir cansaço, você vai estar indisposta. Questão do ABC com a sequela do meu lado esquerdo, queima igual fogo, o tempo inteiro não muda. A minha força não é igual ao direito, mas eu já me acostumei com essa dor, então, para mim, está tudo bem. Isso não me possibilita de trabalhar, isso não me possibilita de fazer o que eu gosto, de estar com a família, amigos, viajar, passear. Faço tudo normalmente. Só tenho bastante cuidado com o sol. Então, mesmo tendo um solzinho, eu sempre estou assim, de jaqueta, protetor solar. Para ir para uma praia, sempre um trampo, porque tem que ter sempre bastante guarda-sol, tem que ter protetor solar, 14,70. É assim. O que que essa situação toda te ensinou? O que você acha que você aprendeu com essa doença que aconteceu de forma tão inesperada na sua vida? Eu acho que eu não imaginava a força que eu tenho. E que, inconscientemente ou involuntariamente, eu ajudei muitas pessoas. Muitas pessoas falaram assim, meu Deus, mas eu tenho só isso. E olha, eu tenho que ficar aí, olha e fala, ela tá lá, ela tá rindo. Então, é um testemunho, né? Ou um depoimento, depende como cada um queira chamar. Mas, hoje eu venho sendo uma pessoa que eu tenho mais amor à vida. Eu me cuido mais, qualquer sintoma que eu sinto, eu já sei que é um sinal de alerta. Eu já me conheço melhor, já achava que eu conhecia, mas eu não me conhecia. Me tornei uma pessoa paciente, me tornei uma pessoa com mais simpatia. Porque, antes, eu falava tudo que eu tinha vontade pra falar. Era estressada, já saía xingando, já saía batendo. E, hoje, eu vejo que tem coisas que não valem a pena, sabe? Sim. Tem coisas que é muito mais fácil de tu agradecer. Você tá chovendo, meu. Que bom que tá chovendo, mas não falta água. Mas, tá um sol de rachar um canso. Que bom que tá sol que a gente pode lavar roupa. Então, tudo tem um lado bom de tudo. Muito bom. E, olha, parabéns pela força, pela maturidade que você adquiriu, né? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, você ter compartilhado com a gente a sua história. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. Amanhã, a gente vai estar de volta aqui no Identidade às 11h30 da noite. Todos os dias estamos aqui. E você sabe que se você precisar, todas as nossas entrevistas estão no NT Play, né? É só buscar lá. ntplay.com barra identidade. Todas as nossas entrevistas lá, tá bom? Grande abraço pra você e até amanhã. Tchau, tchau.